Então, gente, eu vou convidando vocês a iniciar esse trabalho, efetivamente, como sempre fazemos, com uma prece. Então, que possamos convidar a todos vocês que estão nos acompanhando virtualmente, mas como se estivéssemos no salão, lá no Seara, todos sentados nas cadeiras, aguardando o momento de ouvir a palestra. As palavras que os nossos palestrantes sempre nos trazem, nos esclarecendo, trazendo o consolo e o amparo espiritual que necessitamos. Pedimos sempre a bênção de nosso Pai Todo-Poderoso, a companhia de nosso Mestre Jesus, e de todos os nossos companheiros da espiritualidade. Estejamos com os nossos corações e mentes abertas para mais uma sementinha que será plantada hoje. Que assim seja sempre, graças a Deus. Bom, gente, hoje nós estamos aqui com o Ari, um companheiro do Centro do Irmandade, Amigos da Paz. Não é isso, Ari? Isso, isso mesmo. E o tema que ele vai abordar hoje, como eu já adiantei para vocês, é a visão espírita acerca do suicídio. Tá bom? Ari, fique à vontade, o espaço é todo seu. Obrigado, Daniela, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje, batendo papo, trazendo um pouquinho de informações sobre um tema muito importante. Não sei se perceberam, eu estou de amarelo. No mês de setembro, a gente dedica ele na área da saúde, que materialmente eu trabalho na área da saúde, ao que a gente chama de setembro amarelo. É um mês dedicado, um mês que os nossos olhares se concentram na prevenção do suicídio. E aí, vou trazer um pouquinho de informações para vocês, informações, dados materiais, e aí depois a gente vai fazer essa abordagem espiritual a respeito da temática do suicídio. Para vocês terem uma ideia, quase um milhão de pessoas cometem suicídio anualmente no mundo. Um milhão de pessoas. No Brasil, nós temos em torno de 30 pessoas cometendo suicídio ao dia. E para cada suicídio efetivado, nós temos aí dados que mostram que 10 tentativas foram feitas por pessoas diferentes. Então, é uma questão muito séria, uma questão de saúde pública. E toda essa ideia do setembro amarelo começou lá em 1994, mais ou menos. Quando nós tivemos aí o suicídio de um jovem americano de 17 anos, chamado Mike M. E como todo bom americano, eles gostam muito, eles cultuam muito a questão dos carros. E o Mike, ele tinha um Mustang. Aqui no Brasil, o nosso proporcional, um Maverick. E ele reformou esse carro com muito capricho, com muito esmero. E pintou esse Mustang de amarelo. E praticamente uma vida normal, com família, amigos na escola, atividades. E ele acabou cometendo um suicídio com 17 anos. Ninguém entendeu o motivo desse suicídio. Nem os amigos, nem a família. E os amigos no velório, no funeral do Mike, eles fizeram envelopes com uma mensagem escrita que se precisar de ajuda, peça ajuda. Colocaram laços amarelos em homenagem à cor do carro dele. E saíram distribuindo essas mensagens durante o velório dele. E surpreendentemente, nas semanas seguintes, vários jovens andavam com os laços amarelos na lapela, na camisa, mostrando que precisavam de ajuda. Isso não ficou alheio à Organização Mundial de Saúde, que, em 2003, instituiu o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E adotou os laços amarelos como prerrogativa, como homenagem, como símbolo do setembro amarelo, em homenagem ao Mike M. E os laços e de cor amarelo em homenagem ao carro dele. No Brasil, a gente começou campanhas de prevenção ao suicídio, oficialmente, o setembro amarelo especificamente, em 2014. E só em 2019, ou seja, no ano passado, que nós tivemos uma política de Estado. Uma política nacional de prevenção ao suicídio. Então, para ver que a gente, às vezes, engatinha um pouquinho em temas tão sensíveis, temas tão importantes. E aí, a gente vai vendo que várias crenças religiosas, várias filosofias, vários povos, várias ciências, sempre vão recomendando às pessoas para não cometerem suicídio. Só que, na hora que as pessoas questionam o porquê, ouve-se as mais variadas temáticas, mas nenhuma delas consegue trazer uma explicação, explicação plausível, uma explicação racional sobre o porquê de não cometer o suicídio. E aí, nós temos, em 1857, com a publicação, o lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 1º de abril, o início de uma explicação racional sobre o porquê de não cometermos o suicídio. E, a grosso modo, por que não vamos cometer o suicídio? Porque nós continuaremos vivos depois da morte do corpo físico. O suicídio, na sua essência, para o Espírito Eterno, é uma ilusão. Então, com esta explicação que a doutrina espírita nos traz, e nos traz baseado em fatos, em comunicações de vários companheiros, de vários irmãos que retornam à pátria espiritual, inclusive, pelo suicídio, e trazendo a explicação de como eles se encontram após esta passagem, a gente tem aí no Espiritismo uma explicação racional e lógica do porquê não cometemos o suicídio. Mas, fica aí uma grande questão. Por que as pessoas cometem suicídio? Várias são as questões que levam uma pessoa a esse desespero, a esta situação, a este sofrimento tamanho, que o ápice da situação para ser corrigida, muitas vezes, a única saída para essa pessoa é o suicídio. E dentre os vários fatores, os porquês das pessoas cometerem suicídio, nós vamos citar alguns aqui para termos ideia. Um deles, o principal, que até a doutrina espírita combate veementemente, é o materialismo. Materialismo severo. Vamos pensar que nós estamos num mundo capitalista, onde, a todo momento, somos bombardeados de forma midiática, pelo consumismo, pelo desejo de conquistar alguma coisa materialmente falando, mas isso nos leva ao vazio. Isso nos leva a satisfações fugazes, a uma felicidade curta e momentânea. Além disso, o materialismo, na sua essência, vai trazer para a pessoa uma concepção de que não existe nada após a morte do corpo físico. Então, se não existe nada após a morte do corpo físico, eu estou num momento de dor, de sofrimento, de angústia, e não existe nada posteriormente, então, por que eu vou postergar? Eu vou ampliar este meu tempo de sofrimento? Não é muito mais fácil eu exterminar a minha vida agora e pôr um ponto final? Deixar este sofrimento para lá? Então, o materialismo é um dos fatores que levam as pessoas a cometer o suicídio. Nós também temos outros fatores, como a solidão. Vamos pensar aí agora, que nós estamos aí num período de exceção, num período de distanciamento e de isolamento social. Muitas pessoas pensaram nisso, muitas pessoas tentaram cometer o suicídio, e alguns até conseguiram, por se sentirem sós. Mas mais do que estarem sós, às vezes nós estamos sós, cercados de gente. O ato de estar com pessoas ao lado não é garantia de que não nos sintamos sós. A pessoa se sente só porque ela não tem com quem compartilhar, ela não tem com quem rir, com quem chorar junto. E se formos analisar a dinâmica da nossa vida moderna, às vezes é isso. Várias pessoas no mesmo teto, sob o mesmo teto, e cada um no seu mundinho, cada um no seu aparelho celular, cada um no seu aparelho de TV, cada um no seu notebook, tablet, enfim, qualquer dispositivo eletrônico desse, e todos juntos no mesmo teto, separados por uma infinidade, por um mundo de distrativas. E aí as pessoas se sentem sós. Uma outra causa de levar as pessoas ao suicídio é a depressão. Não só a depressão, mas outros transtornos mentais, como o transtorno afetivo bipolar, como a esquizofrenia, como os esquizos afetivos, e tantas outras patologias da saúde mental. Um outro motivo que leva as pessoas a tentarem exterminar com a vida são as enfermidades incuráveis. Pensarmos aí pessoas que estão com câncer, com doenças terminais, e essas pessoas veem uma dor tão grande e não querem passar por esta dor, porque não veem um sentido, um significado para isso. E aí, essas doenças terminais, às vezes, levam as pessoas a pensarem e tentarem comentar o suicídio. As violências, nas suas mais variadas formas, os maus tratos, os abusos de todos os tipos, são também fatores que levam as pessoas a pensarem no suicídio. A pobreza. E aí, a gente vai pensar a pobreza extrema, a falta de recursos, às vezes, para as necessidades básicas, para a alimentação, para pagar uma conta de água, uma conta de luz. E essa pobreza extrema, às vezes, leva as pessoas a tentarem exterminar com a própria vida. Fanatismo religioso é um outro fator. As pessoas, numa crença cega, às vezes, se iludem com as posturas das crenças religiosas atuais, e por conta dessas desilusões, desse fanatismo extremado, às vezes, também pensam no suicídio. A gente também pode pensar na negligência, no abandono familiar de menores, de adultos, de incapazes. Um outro fator que está muito comum no nosso dia a dia são as perdas, as perdas afetivas. A gente pode ter as perdas afetivas pela morte do corpo físico, e nós, como espíritas, sabemos que essas separações são momentâneas, que oportunamente, no plano espiritual, teremos a oportunidade destes reencontros, que aqueles que se amam jamais se separam, mas também as perdas afetivas por separações, rupturas, de envolvimentos amorosos. E as pessoas que têm essas perdas, às vezes, não suportam a dor, e aí pensam em exterminar com a própria vida. Nós também temos o alcoolismo e outras drogadições. Mas trazemos o alcoolismo por ser uma droga lícita, você compra ela em vários locais e vários estabelecimentos, e não existem controles sobre o uso dela, sobre a comercialização, sim, menores de idade não podem ter acesso, teoricamente, mas as pessoas compram e consomem. É uma droga que está fácil à mão. E é uma droga que é uma depressora. É uma droga, o álcool, que as pessoas vão utilizar para tentar aliviar as suas dores, as suas angústias, os seus sofrimentos. E ele promove uma anestesia das emoções, da percepção de certo e errado, e aí a pessoa fica mais vulnerável, exacerbado o seu sofrimento, a sua dor, e muitas vezes vão aí pensar em tentar, atentar contra a própria vida. A gente também tem os espíritos obsessores, obsessão de espíritos, que podem influenciar. Lembrando que a escolha é do próprio indivíduo, mas às vezes eles têm a influenciação, a iniciativa, os pensamentos fixos de atentarem contra a própria vida. E tudo isso, gente, são por desesperança. As pessoas nessas situações que nós cometemos, e às vezes nós próprios já passamos por algumas dessas situações que a dor foi difícil, que às vezes a gente não vê uma esperança no final. E essa falta de esperança, essa falta de perspectiva é o que caminha, o que induz, é o estupim para as pessoas pensarem em suicídio. Nós temos aí dois tipos de suicídio. A gente tem aquele suicídio direto, também chamado de suicídio consciente, entre aspas, porque uma pessoa que vai pensar em exterminar a própria vida não está com a consciência muito adequada. Então, a gente usa o termo mais suicídio direto e suicídio indireto. O direto é aquele premeditado, é aquele que a pessoa tensiona, intenciona tirar a própria vida. E já o suicídio indireto é aquela que adota posturas, hábitos de vida que vão destruindo o seu corpo físico de uma maneira que vai abreviar o seu tempo de vida aqui no planeta Terra. A gente tem um exemplo notório no livro Nosso Lar, onde André Luiz traz nos capítulos iniciais a sua imersão após a morte do corpo físico no umbral. As suas dificuldades e ao ser socorrido, ao chegar na colônia Nosso Lar, ele é chamado, lá, já no umbral, já era chamado de suicida e quando chega e tem os esclarecimentos do médico Henrique de Luna falando que ele sim, ele era um suicida inconsciente, um suicida indireto. pelas suas atitudes no plano material, do uso de substâncias, de atividades sexuais desregadas, do uso de álcool que foram minando a sua vitalidade e promovendo uma antecipação, uma breviedade da sua existência no corpo físico. Então sim, ele ganhava o título de um suicida indireto. Mas, será que nós conseguimos prevenir? Como seria a prevenção para o suicídio? A gente pode dialogar com bondade e paciência. Eu costumo muito fazer uma analogia que o ouvir e o escutar são diferentes. ouvir é um processo mecânico da audição, do aparelho auditivo, de captar os sons. Agora, escutar é a gente se colocar numa posição ativa, numa posição de abertura para receber aquelas informações que as pessoas estão nos passando e interagir. Ouvir, escutar, processar e devolver isso para as pessoas. Será que nós estamos preparados para isso? Para esses diálogos com bondade e paciência? Uma outra forma de nós prevenirmos, agirmos na prevenção das tentativas suicidas é pedir um tempo. Pedir um tempo para esta pessoa, porque o tempo é uma ferramenta divina que muitas vezes equaciona a maioria dos problemas, a maioria das dificuldades. O tempo, esse pedir um tempo muda a configuração do problema. Que naquele dia, naquele momento que a pessoa está pensando em tirar com a vida é gigantesco. mas se ela consegue dar este tempo, ela vai aos poucos percebendo que aquele problema muda de tamanho. A gente auxilia na prevenção também, evitando ilusões, evitando fazer promessas que não podem ser cumpridas. A pessoa que perdeu tudo financeiramente, não, você vai recuperar. Isso é um desejo nosso, é uma expectativa. mas será que ela vai recuperar? Em quanto tempo? Então, evitarmos ilusões, evitarmos fazer promessas às pessoas que estão passando por essa dor, por esse sofrimento. Uma outra forma preventiva do suicídio é a valorização pessoal. Qual foi a última vez que nós olhamos para aqueles nossos companheiros que vivem sob o mesmo teto que nós e fizemos um elogio, chamamos a nossa companheira, o nosso companheiro de bonito, falamos que o amamos, aos nossos filhos queridos, chegarmos em casa, abraçar-lhes, dedicarmos um pouco do tempo ao lado dele, para as coisas que eles gostam. Isto é valorização pessoal. Mostrarmos para aquela pessoa que está conosco, quer seja um parente, quer seja um familiar, quer seja um amigo, um colega de trabalho, que ele é único, que ele é insubstituível. O trabalho material outras pessoas podem realizar, mas como indivíduo eterno, dono de uma complexidade única, filho de Deus, ele é insubstituível. Ele é único. E será que nós falamos isso para as pessoas? Uma outra forma preventiva são as redes sociais. mas quando eu falo em redes sociais, eu não vou falando dessas redes fantasiosas, essas redes artificiais que nós temos aí na internet, no Facebook, Instagram, em todas as redes equivalentes. Não. Quando a gente fala de rede social, nós falamos de redes de relacionamentos. Uma rede, porque tem uma função de abraçar, social, porque são as nossas relações, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos conhecidos. A partir do momento que a gente tem essas pessoas ao nosso lado, a gente consegue criar uma rede que é preventiva, que é protetiva. Todos esses são fatores também protetivos das tendências suicídicas. Um outro fator preventivo é o minimalismo. O que é isso? É a teoria inversa do consumismo. O consumismo, o capitalismo que vivemos, nos incentiva dia a dia consumirmos mais. E vai trazendo toda uma lógica de que se consumimos mais, geramos mais emprego, gerando mais empregos, diminuímos a diferença social, a dificuldade, a pobreza e ainda situações. Minimalismo, ele traz que sim, podemos consumir, não tem problema. Posso consumir um tênis, um sapato, o que for, mas será que eu preciso de 20 pares de sapatos? Será que eu preciso de 30, 40 camisas? Será que eu preciso de 10 tipos de relógio? Às vezes eu posso ter com relógio, dois, talvez até de uma marca um pouco melhor, que tenha um custo-benefício mais interessante, que tenha outras funções, mas qual a finalidade? Vê das horas. Eu não preciso ter 5, 6, 7, 10 relógios, 20 pares de sapatos. Eu posso ter menos, mas às vezes de mais qualidade. Então a gente inverte aquele consumismo desenfrenado para um consumo adequado às minhas necessidades. E um outro fator protetivo essencial é a religiosidade. E quando falamos da religiosidade não falamos o espiritismo em si, mas qualquer crença religiosa. Quando falamos, falamos para as pessoas de uma maneira geral. A pessoa crer em algo, em algo além do materialismo do dia a dia, crer que existe algo além dessa existência, é um fator protetivo. Lógico que nós como espíritas vamos ter uma percepção, uma visão indiferenciada. Até porque se nós prestarmos atenção, nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 14, Kardec nos traz a seguinte frase, a calma e a resignação adquiridas de maneira, perdão, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vou trazer a ideia de novo para pensar a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerarmos a vida terrestre que o Espiritismo nos traz e a confiança em um futuro dão aos espíritos e especificamente aos espíritas uma serenidade que é o melhor preventivo contra a loucura e o suicídio. eu sei que esta vida está dura passo por dificuldades que está ruim mas também tenho a certeza de que após esta vida na outra vida na verdadeira vida que é a vida no mundo espiritual eu terei esperanças consolações e isso nos dá uma fortaleza vou sabendo que as dificuldades que hoje me acompanham as dificuldades que hoje me cercam elas têm uma finalidade sublime que no momento pode ser que eu não entenda estou passando por essa dificuldade e não tenho ideia do porquê o momento está duro está difícil mas eu sei dos atributos divinos e sei que Deus é por amor que Deus é bondade que Deus é justiça então diante desses atributos esta causa que por mais ingrata e difícil que pareça para mim mas ela é justa ela é boa ela é amorosa nos designos de Deus e oportunamente lá neste futuro que o espiritismo nos mostra nos explica e nos demonstra todo momento eu tenho certeza de que lá eu terei um entendimento sobre isso e me coroarei como um vitorioso diante dessa situação a gente também vai pensando no suicídio nas suas consequências a consequência maior de qualquer ato suicida é o sofrimento lembrando que a dor ela é necessária a dor física nos alerta que algo está errado uma chama acesa um fósforo quente eu me queimar provoca uma dor mas está avisando que ali havia um perigo para mim então a dor é sinal de alerta nós como espíritos eternos vivendo um corpo material somos suscetíveis da dor mas o sofrimento é como eu interpreto esta dor então a dor é necessária o sofrimento é uma escolha o sofrimento é uma opção o suicídio leva a um sofrimento leva a um sofrimento a curto a médio e a longo prazo nos vários planos da nossa vida no plano material e no plano espiritual vamos analisar com mais detalhe vamos ver que além do espírito que cometeu o suicídio nós temos aí as dores as dificuldades o sofrimento daqueles que ficam daqueles que são próximos dos familiares dos amigos dos profissionais da saúde que a todo momento tentaram resolver aquela situação e não conseguiu a ciência nos traz que de 90% das pessoas que tentam suicídio são tratáveis 1 milhão 1 milhão de pessoas cometem suicídio no mundo 900 mil poderiam ser dissuadidas ter modificado seu ânimo para não cometerem suicídio olha que experiência para este espírito permanecer no plano terrestre neste mundo que nós sabemos que é um mundo difícil que é um mundo de provas de expiações um mundo de dificuldades mas que é a condição que nós nos afinamos ainda caminhamos como planeta em evolução para um mundo de regeneração estamos fazendo parte deste processo mas ainda precisamos testar nas provas e expulgar alguns atos algumas atitudes que cometemos de forma imprevidente nesta e em outras existências e aí nós podemos falar um pouquinho para concluirmos essas nossas ideias relativas ao suicídio uma pincelada lógico que a Daniela trouxe aí que vocês terão um pinga-fogo onde vocês poderão levar perguntas abordarem aspectos que nós não conseguimos abordar nessa explanação de alguns dias de alguns momentos nós como espíritas acreditamos que todo mês deveria ser o dia amarelo o dia de prevenção ao suicídio pois essa é a nossa grande bandeira como espíritas a prevenção a todo custo do suicídio a preservação da vida para que esse espírito aproveite a oportunidade da sua existência aqui na terra que é chegarmos à perfeição não é isso estamos aqui para isso só que se eu vou abreviando com tentativas suicidas eu vou postergando chegar à perfeição e vou postergando de maneira bem comprometida trazendo estes sofrimentos de consequências disso para mim e para aqueles que me servam os tratamentos a gente pode trabalhar os tratamentos da forma material o tratamento físico propriamente dito que a gente fala porque esta minha modificação esse meu desalento essa minha desesperança pelas dificuldades que hoje eu passo me leva a uma alteração da minha bioquímica cerebral eu produzo substâncias no meu cérebro que me auxiliam a ter fome a ter felicidade alegria que me estimulam as atividades do dia a dia quando eu vou entrando num estado psíquico num estado mental provocado pela minha disposição espiritual de uma depressão de uma angústia eu vou promovendo modificações na bioquímica do meu cérebro e aí precisamos muitas vezes do medicamento do medicamento terrestre para corrigirmos esta alteração da nossa bioquímica bem cuidada a tempo orientada às vezes é um período às vezes não pode ser para um período maior por quê? porque aliado a terapia medicamentosa nós temos que procurar outras terapias nós temos as terapias da terra como atividades físicas como a própria psicoterapia a terapia pela fala procurar profissionais psicólogos terapeutas que vão fazer esse trabalho de conversar conosco e ao conversar conosco irão nos auxiliar a nós nos conhecermos nos enxergarmos e a lidarmos com as nossas dificuldades com os nossos problemas de uma maneira diferente o terapeuta não vai dar receita de bolo ele vai nos auxiliar neste caminho então às vezes sim precisaremos dos profissionais da terra do psiquiatra do psicólogo às vezes a gente tem uma ideia errônea de que por procurar o psiquiatra eu estou louco louco é quem não procura ajuda precisamos procurar ajuda precisamos falar o primeiro passo é saber que eu preciso de ajuda e o segundo passo é procurar esta ajuda a gente também tem o tratamento que o espiritismo nos auxilia Emmanuel nos traz isso em inúmeras obras nós temos que é um tratamento e ao mesmo tempo é uma prevenção nós temos o uso da reflexão através da análise do estudo das obras da codificação do evangelho do Cristo que nos vai refletir sobre a racionalidade de que a vida continua de que a existência dessa corpo material se extinguirá mas que meu espírito continuará vivo na eternidade também tenho outra ferramenta bendita a oração a prece o hábito de orar de usar as três indicações da oração que é louvar a Deus reconhecer a sua infinitude a sua excelência segundo de agradecer agradecer para as coisas boas pelas coisas não tão boas que nos acometem no dia a dia e a terceira pedir mas precisamos pensar refletir que às vezes nós ainda na nossa pequenez no nosso processo de evolução não sabemos pedir às vezes vamos pedir pelas coisas materiais e a questão de pedir é pedir a abertura da consciência o clareamento das nossas ideias para percebemos melhor tudo que nos acontece e o mundo que nos cerca uma outra maneira que o espiritismo nos traz como um tratamento e uma prevenção eficaz é o trabalho o trabalho na caridade o trabalho no auxílio ao próximo onde vamos relembrar da oração de Francisco de Assis que é dando que nós receberemos ofertando amor o nosso tempo em prol daqueles que necessitam receberemos tudo isso de volta pelas leis divinas de ação e reação de plantio e colheita leituras leituras edificantes um livro com um conteúdo edificante é um excelente companheiro para todas as horas que devem estar ao nosso lado no bolso na mochila na bolsa para os momentos que forem necessários momento de ociosidade uma leitura edificante e fora toda esta forma de cuidado nós temos os cuidados que nós na casa espírita dedicamos as pessoas que tem o sofrimento mental que as vezes estão desesperançosas pensando em exterminar a própria vida e lá a gente trata com as nossas fluidos terapias com paz e água fedificada com a prece com o acolhimento fraternal que nós fazemos a todos que nos procuram na casa ao acolhimento fraternal dos companheiros dos confrades da casa que se encontram emitem um grande sorriso um abraço estamos sentindo falta disso por conta dessa fase que nós estamos de distanciamento mas aí sim utilizaremos dessas redes sociais eletrônicas para ofertarmos este abraço este carinho este acolhimento a todos aqueles que estão conosco e também os atendimentos aos irmãozinhos que porventura ainda deslocados das informações do pai tentam de alguma maneira querer nos prejudicar por ignorância e aí nós na casa espírita também conseguiremos ofertar esta terapêutica de cuidado a eles mas além de todo este cuidado eu acho importante um trabalho de uma entidade para a gente concluir uma entidade que no Brasil começou em 1962 mas que tem o seu princípio inicial e é uma historinha bacana para a gente ilustrar enriquecer e encerrarmos aqui o nosso bate-papo começou com um pastor um pastor anglicano uma outra crença religiosa que em 1936 lá em Londres na Inglaterra foi convidado para celebrar o funeral de uma menina uma menina de 14 anos e ao chegar neste funeral ele descobriu que a menina havia cometido o suicídio conversando com os familiares conversando com as pessoas descobriu que a menina cometeu o suicídio porque ela havia virado mocinha tinha tido a primeira menstruação dela que a gente na ciência chama como menaca e ao ver aquele sangue e não ter o conhecimento do que era aquilo achou que estava doente lembra lá das causas que nós falamos achou que estava doente com uma doença terminal e exterminou com a própria vida este pastor sensibilizado começou um movimento de mudança começou a dar aulas de orientação sexual na igreja dele no recorrer dos tempos dos dias ele pegou o jornal e observou uma reportagem falando que três pessoas por dia cometiam suicídio na cidade de Londres isso lá em meados de 1930 e 6 1940 e 1945 por aí e ele ficou tão incomodado com isso que ele também pôs um anúncio no jornal ofertando as pessoas escutem em 1953 na sala da igreja que ele congregava ele colocou um telefone essas pessoas no anúncio do jornal ele pôs um número de telefone e ele também pôs o endereço físico para quem quisesse então quisesse ir pessoalmente poderia ir ele conversaria com essa pessoa e quem quisesse ligar podia ligar começou um movimento chamado Samaritanos na Inglaterra que foi a inspiração para um serviço que nós temos no Brasil chamado CVV Centro de Valorização da Vida que começou aqui no Brasil em 1962 inicialmente ele começou na Federação Espírita Brasileira era uma iniciativa da Federação que trouxe esse modelo e aos poucos ele para crescer para poder ajudar mais pessoas independente das suas religiosidades ele se tornou um movimento laico ou seja uma crença religiosa em 2018 ele ganhou uma autorização junto ao Ministério da Saúde para ser um órgão representativo de cuidado das pessoas com ideias de suicídio ganhou aquele número que eu não sei se vocês sabem mas fica aí importante assim como temos que saber o número de polícia de emergência do SAMU este é um número que nós deveríamos saber fixarmos nas nossas redes sociais nos nossos carros para que todo mundo saiba 188 é um telefone que trabalha 24 horas por dia que vive de voluntários todos que ali atendem são voluntários que são treinados que são preparados ninguém é profissional da área e ali as pessoas vão fazer o que? aquilo que nós falamos da prevenção lembra? de escutar de valorizar a pessoa pelo que ela é não pelo que ela tem pelo que ela é e para vocês terem ideia CVV atende 2 milhões de pessoas por ano então queridos amigos queridos companheiros são essas as reflexões que eu tenho para trazer para vocês nesta noite espero que possam elucidar possam trazer inspiração para que nós comecemos a olhar para as pessoas que estão ao nosso lado aquele companheiro lá que deu o estupim de tudo isso em 1994 o Mark M a família não percebia sinais então cabe a nós prestarmos atenção aqueles que estão ao nosso lado fiquem em paz que Deus nos abençoe hoje e sempre Ari muito obrigada pela palestra muito obrigada por suas palavras foram esclarecedoras demais muito 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 obrigada mesmo pela participação por ter aceito o convite em fazer esse trabalho com a gente nessa noite de terça-feira imagina Daniela eu que agradeço a oportunidade a oportunidade de trazer essas reflexões tão importantes para nós porque muitas pessoas com certeza tem alguém conhece alguém que passaram por uma dificuldade dessa e nós como espíritas eu acho que é um baluarte que nós temos que levar eu que agradeço a oportunidade obrigada mesmo e quando tivermos o retorno das nossas atividades presenciais você está convidadíssimos para participar dos trabalhos do Ceará tá bom agradeço agradeço se a gente conseguir encaixar os horários com certeza estaremos lá então tá bom fechado obrigada Ari uma boa noite para você tá obrigada até logo tchau até tchau então para a gente encerrar esse nosso trabalho gente eu vou pedir para que possamos mais uma vez fechar os nossos olhos agora com os nossos corações cheios de muito consolo de muita informação e de muitas reflexões que que podemos fazer através das informações que recebemos hoje observar enxergar o outro observar quais são os nossos sentimentos e quais são os nossos pensamentos e o impacto que tem em nossas vidas e na vida dos outros que possamos sempre receber essas energias e acima de tudo percebê-las pela mudança que nos que nos traz a tranquilidade essa paz que domina nosso coração nosso espírito que possamos levá-los para as nossas atividades no decorrer da semana que possamos ser cada um de nós sermos os portadores também dessa lição tão importante que o Mestre Jesus mais uma vez nos acompanhe esteja conosco e que Deus nos proteja sempre que possamos estar ao lado sempre ao lado deles contando com eles percebendo essa força maior que está ao nosso redor que assim seja graças a Deus graças a Deus gente então uma boa noite agradeço a todos que acompanharam e para e caso queiram divulgar esse trabalho nós temos o link na página do Facebook que fica lá o mesmo link que a gente passou agora para iniciarmos o trabalho fica lá na página do Facebook então por favor divulguem e levem essa informação a muitas outras pessoas tá bom Ari mais uma vez obrigada e uma boa noite até a próxima obrigado tchau gente obrigado fiquem em paz tchau